Olha essa pobre coitada, tá sendo escravizada, trabalhando perto de uma indústria, né? Minha filha, essa água aí deve ser toda poluída, ainda foi pegar o peixe. Ai, meu Deus, a mão dela se contaminou. Olha aqui, rapariga! Meu Deus, gente, que desgrameira que aconteceu com essa menina. Nossa, querida, você sabia que tava perto de uma fábrica que polui os rios, ainda você foi lá e queria pescar daquele jeito. Agora você vai comer isso aí, vai acabar com o seu estômago. Nem tenta ingerir isso aí, minha amiga. Essa sua mão vai ter que amputar, porque não vai ter solução, não. Vamos ver, gente, tá tirando ali todos os negócios do buraco. Hum, que nojo. É satisfatório também, ao mesmo tempo, né? Agora, olha a unha dela, gente, cresceu tão rápido da noite pro dia. Mentira, só em animação mesmo, né? Porque uma coisa dessas não existe na vida real. Vamos ver, tá tirando ali todas as gosmas que tem no dedo dela. Olha os buracos, essas suas unhas não vai nem resolver, né? Se você for numa manicure e colocar uma... Talvez dê certo se você colocar um implante, né? Mas ficou bom, só em animação mesmo, né?